Salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aí embaixo, deixe o seu like e também ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço pra você me seguir no Instagram, alemão SPFC. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje desejando aí um bom dia pra todos vocês, né? Hoje não consegui postar o vídeo mais cedo aí, tava com alguns probleminhas e agora postando o vídeo às 18 horas, tá bom? Vamos pro começo dele falando sobre as situações dos jogadores lesionados do São Paulo. O mais próximo do retorno, como vocês estão vendo, é o Igor Vinícius. Mas o São Paulo tem uma lista extensa, né? E pra todo mundo que está perguntando sobre o Jonathan Kaleri, o São Paulo, a princípio, não vai adotar aí o tratamento para a cirurgia do jogador. O São Paulo vai fazer alguns outros tratamentos e vai ver como o corpo do Kaleri responde. Se esse tratamento não der certo, aí sim o Kaleri será submetido à cirurgia. Mas, a princípio, o jogador não passará por este procedimento médico, tá bom? Então, vamos aguardar e vamos trazendo atualizações diárias pra vocês, que eles se recuperam o mais rápido possível, né? Uma pronta recuperação. Mas, como vocês sabem, muito difícil. O jogador não joga mais neste Campeonato Paulista. Então, vamos torcer aí pra que ele volte o mais rápido possível pras outras três competições que nós temos nesta temporada. Vamos trazer agora umas atualizações pra vocês sobre o mercado, né? Janela de transferência, vocês gostam muito de saber. Primeiramente, ontem teve a final da Recopa, né? E era pro São Paulo estar lá. Mas, infelizmente, perdemos a final. E a final foi entre Flamengo e Independente e Del Valle. Um jogador que o São Paulo está de olho. Saiu muito vaiado e está sendo muito criticado pela torcida, né? O Everton Ribeiro saiu de campo realmente muito vaiado. A torcida começou a gritar até time sem vergonha lá. A situação tá feia no Flamengo, hein? E espero que piore. Aí, VP, fica mais no Flamengo porque, ó, tá monstro. O Flamengo tá voando. Continua, VP, hashtag, fica VP aí pra ele continuar fazendo esse trabalho excelente que está fazendo aí na equipe do Flamengo. E como eu falei, brincadeiras à parte, o Everton Ribeiro é um jogador sondado e analisado pelo São Paulo. E pode ser que toda esta situação fique um pouco insustentável, né? E o São Paulo segue acompanhando, segue analisando aí. O que vocês acham, galera? Seria uma boa contratação o Everton Ribeiro. E ontem no jogo eu avaliei um jogador também que, ó, o São Paulo às vezes vacila. O São Paulo contratou o Rafael de 33 anos por 5 milhões de reais. Um goleiro que sempre foi reserva na sua carreira. E ontem um goleiro, Ramírez, da equipe do Del Valle, ele já tinha jogado a final contra o São Paulo. Foi bem. É um goleiro de apenas 22 anos de idade. É uma jovem promessa. Foi convocado para a Copa do Mundo com a seleção equatoriana. Sabe qual o valor de mercado dele? Um milhão de euros. Exatamente. Eu vou repetir para você. Um milhão de euros. O São Paulo está dormindo. Daqui a pouco o cara vai para a Europa, se destaca. Daqui a pouco um grande clube aqui, como Palmeiras, Flamengo, não sei o quê, compra o cara. E o São Paulo vai ficar para trás. Então, ó, já estou avisando para vocês. O valor de mercado dele. Até agora pode ser que suba um pouquinho mais valorizado, titular, campeão. Mas um milhão de euros. Alô, São Paulo. Vai dormir no ponto até quando? Vai deixar os rivais mais uma vez passar na nossa frente? Obviamente, os três goleiros que o São Paulo tem aí, nenhum conseguiu se firmar. O Rafael vem sendo titular, mas não é um goleiro de grandes defesas, por exemplo. Então, até o momento, precisa se provar muito mais. E eu aconselharia, se eu tivesse esses 5, 6 milhões de reais aí, eu ia atrás desse goleiro. O Moisés Ramírez é muito bom, galera. O que vocês acham da minha indicação? Deixa nos comentários aí a sua opinião, tá bom? Outra situação agora. Muito tem se falado sobre a possibilidade do Caio Jorge vir por empréstimo para a equipe do São Paulo. O jogador que saiu do nosso rival Santos foi direto para a Juventus. Chegou lá, chegou até a atuar com o Cristiano Ronaldo e tudo mais, mas passou por uma séria lesão. Ele tem contrato muito longo, até 2026, e vem se recuperando de uma lesão muito séria. O São Paulo, inclusive, até se disponibilizou aí para fazer o tratamento do jogador aqui, né? Para que, obviamente, se aproxime mais ainda as relações. Mas, galera, até o momento, nenhuma desta situação aconteceu. O São Paulo, inclusive, já sondou sim a situação, mas não houve contatos iniciais e não houve esta proposta, tá bom? Mas o São Paulo é um nome que tem, sim, interesse aí no Caio Jorge por empréstimo. Muito provavelmente, a Juventus irá emprestar o atleta para que ele ganhe um pouquinho mais de rodagem, ganhe mais minutos dentro de campo e se prove um pouco mais, né? Já que quando chegou lá teve essa lesão muito séria. Então, o Caio Jorge é um nome, sim, no radar do São Paulo, mas, até o momento, nenhuma tratativa avançada pela contratação. Agora, com a situação do Caleri, né? Eu não acho que seria uma negociação assim, nossa, vamos contratar um centroavante, né? Desesperado. Mas, eu acho que o São Paulo pode analisar, sim, principalmente se for por empréstimo, né? Se for por empréstimo, acho que seria uma boa contratação o Caio Jorge e o Everton Ribeiro e o Ramires seriam duas baitas contratações no São Paulo Futebol Clube. O que você acha? E aí, galera? Como eu falei para vocês, aí o São Paulo segue a preparação, né? Praticamente uma semana de folga, né? Jogou no último sábado e joga apenas no próximo domingo, né? Mais de uma semana aí se preparando para, no domingo, na última rodada, enfrentar a equipe do Botafogo. O jogo vale muito para o São Paulo e vale muito também para o Botafogo, que ainda busca uma classificação para a próxima fase e enfrentar o Bragantino, né? O grupo A, o Bragantino já está classificado. E o São Paulo precisa aí definir a vaga, né? Como o primeiro colocado do grupo para que a gente possa decidir aí os jogos como mandante, né? Se a gente não decidir como mandante contra a equipe da Água Santa, será realmente um problema gigantesco, né? Não só sobre a Água Santa, que pode ser que a gente até passe. Mas e depois? E avançando para a semifinal? E se chegar em um eventual final aí? A gente vai decidir fora de casa todas as partidas, né? Um grande problema para o São Paulo. Se a gente decidir dentro de casa, não será no Morumbi, né? Porque o Morumbi terá os shows aí, né? Eu esqueci até o nome da banda. Acho que é Coldplay, né? Terá seis shows aí da banda Coldplay entre o dia 10 e 18 de março, se eu não estiver muito enganado. E o São Paulo aproveitou esses dias aí para trocar o gramado do Morumbi. Exatamente, está trocando o gramado aí. E todo esse gramado já foi retirado depois da última partida, né? O São Paulo jogou no sábado. O gramado já foi retirado. Ele será reaproveitado em Cotia. E agora vai ser feito um novo gramado, né? Um novo tratamento. Então, uma notícia muito boa, né? E se o Morumbi já é um tapete, já é um estádio muito lindo, magnífico de se jogar, agora pode melhorar ainda mais a situação. Então, uma notícia muito boa. Mas, provavelmente, se o São Paulo for avançando, não joga tanto quartas, tanto semifinal no Morumbi. Provavelmente será no Alias, né? Mas o São Paulo primeiro precisa se classificar em primeiro. Depois vai decidir se realmente joga no Alias, se vai para o Carindés, se vai, sei lá, não sei, o Química Arena, né? Quem sabe, né? Vamos ver aí aonde o São Paulo vai mandar os seus jogos como mandante, se Deus quiser, porque a gente está contando muito com a classificação e com o mando da torcida, né? Eu, com certeza, estarei lá. Espero que todo mundo que tenha oportunidade, né? Assista um jogo do São Paulo. Muito legal assistir o jogo, acompanhar das aqui, bancadas aí. Mas, como eu falei, não será no Morumbi estas duas partidas. E aí, se classificar para a final, alemão, vai jogar no Morumbi? Aí sim. Se classificar para a final, aí já não terá mais show. O gramado novo já terá aí todo perfeito, já estará em condições. E as duas finais serão no dia 2 e também no dia 9 de abril, tá bom, galera? Então, pouco mais daqui a um mês, teremos aí a final e o campeão do Campeonato Paulista. Será que o São Paulo chega na terceira final consecutiva? Será que o Palmeiras chega também? Lá do outro lado, a situação, na minha opinião, está mais difícil, né? Tem o Palmeiras e o São Bernardo. E aí, quem passar, muito provavelmente vai enfrentar a equipe do Corinthians. E aí, o São Paulo está desse lado, né? São Paulo e Água Santa. E aí, Red Bull, Bragantino e Santos. Ou a equipe do Botafogo. Eu vejo esse nosso lado como um pouco mais, entre aspas, muito entre aspas, com mais tranquilidade para que a gente possa chegar aí em mais uma final de Campeonato Paulista. E para isso, a gente vai ter que ter o retorno desses jogadores lesionados que eu passei no começo do vídeo aí. Porque, ó, galera, está difícil. Tem uma zica muito grande no São Paulo. Tem muito por conta de incompetência também de diretoria, de preparação física, sim. Mas a gente está zicado. Os jogadores se lesionam e realmente não tem o que fazer. Está complicado. A gente precisa recuperar esses caras o mais rápido possível. Porque, ó, o Campeonato Paulista já praticamente acabou. E aí, depois, tem as competições. Eu, sinceramente, não estou tão confiante assim. Vocês sabem que eu sou confiante. Mas, para o Campeonato Brasileiro, a situação esse ano está difícil, hein? Está difícil. Realmente, só jogo bom. Se a gente pegar os jogos do São Paulo, assim, só jogo difícil. Independente se era o Morumbi, ou se é fora de casa. Então, a gente precisa achar um padrão. O Rogério Senna precisa acordar para a vida dele. Porque, senão, a gente vai ter que derrubar, galera. A gente vai ter que protestar. A gente vai ter que ir nas redes sociais, no estádio. E, obviamente, de forma muito pacífica, né? Mas o Rogério Senna vai chegar uma hora que não vai ter mais condições de continuar no cargo do São Paulo. Então, o Rogério Senna saia. E aí, a galera fica falando, como eu falei no último vídeo, não tem substituto. Não tem substituto. Sempre tem um substituto, galera. Eu gosto de citar o exemplo do Abel Ferreira. Quando o Abel chegou no Palmeiras, quem era Abel Ferreira, com todo respeito aí, não tinha acomodado nenhuma equipe, chegou no Palmeiras e é o campeão que é. Ganhou absolutamente tudo. Então, opção no mercado sempre tem, né, galera? Então, vamos parar com esse mimimi aí, porque tem sim opção e o São Paulo pode ir em busca de melhores. Beleza? Então, para você que é novo no canal, se inscreva aqui embaixo e também ativa o sininho de notificação. Para você que sempre nos acompanha diariamente, mais uma vez, deixa o like e os comentários sobre todos os assuntos que eu falei. Combinado? Então, o vídeo de hoje vai se encerrando. Volto amanhã com mais novidades. Fiquem com Deus. Um abraço e valeu!